Eu vim para os monos aqui nas ruas Salve, TV nas ruas vou trazer pra vocês diretamente do litoral sul São Paulo o grupo de rap Ritmo Febroso, confere um pouco da matéria aí, paz Ritmo Febroso foi fundado em 2002 por mim, pelo Bill, Mano Ed e DJ Daniel Em 2006 a gente chamou o Cubuco pra poder agregar aí na família e fazer parte também do time Ele já fazia um rolê com nós, era amigo em comum, tava sempre com a gente Gostava do rap, trouxe uma cara nova também de produção aí pro grupo Desde 2006 ele tá com a gente aí, tanto na amizade, nos negócios e na família Ritmo Febroso Família é real Hoje em dia eu nem um do rap, como é que posso dizer? Eu acredito que assim, o pessoal cria muita divisão pra algo comum Os caras querem fazer Andernaldo, querem ganks, querem um monte de coisa Ou seja, eles criam um apartheid, uma divisão e algo que deveria ser comum A ideia de todos, a mesma coisa, é bater no fone de ouvido de todo mundo Então eu não entendo as divisões Sinceramente, não sei se faço rap, mas às vezes nem sei se é rap A gente faz música e pronto Pra mim nunca foi uma moda, tá ligado? Desde moleque, desde 89 eu conheci e ouvi rap com 7 anos de idade E de lá pra cá eu venho, é estilo de roupa, postura na rua também Acho que isso aí vem dentro de cada um, né? Não é moda não O hip hop pra mim, ele nunca deixou de ser estilo de vida Pra mim, moda é só pra quem acho que não conhece e não entende Porque desde moleque, entendeu? Até hoje eu trago o hip hop, o DJ, o MC, o grafiteiro Como é que dança, como estilo de vida E pra mim, que eu mexo com as paradas sociais Como uma válvula de escape, entendeu? Não válvula de escape Eu acho que se a pessoa dá pra trabalhar como jornaleiro Como lá embaixo no litoral Desculpa, em palavras, em gírias, orelha seca Essas paradas tudo Acho que dá pra trabalhar com música Dá pra trabalhar como DJ, dá pra trabalhar como MC Entendeu? E pra mim, se tornou um estilo de vida Entendeu? Até hoje, pra mim, ele nunca foi moda E pra mim, nunca vai ser Como o Daniel falou, mano É estilo de vida A gente respira isso todo dia Eu acho que a cada 10 minutos de trampo 10 minutos da profissão que você precisa pra poder manter sua casa Manter os alimentos Você tira 10 pra ela e 10 pensando no laguio Você não vê a hora de chegar em casa E apertar os botão, fazer o beat Soltar a sua ideia Porque ali na frente do PC Batendo o teclado, fazendo o seu pad Ali em cima, ali é você de verdade Na rua não No trampo, ali é o que precisam de você Já era, mano O rap, não vou dizer que ele salvou, mudou minha vida Não Já era uma pessoa boa Já não tinha maldade de mim antes de estar no rap Mas acho que ele sim Ele ensinou a estar perto de pessoas tão boas Quanto eu gostaria de estar aqui, esses moleques Em cima do que o Bill falou também O ritmo febroso tá aqui O ritmo febroso é o grupo Nós temos a RF Produções Que dão uma fim de disseminar essas palavras Que a pessoa entenda que o negócio não é moda Entendeu? Que dá pra você sobreviver Dá pra você criar sua família através de um hip hop De um projeto social E também como dá pra você trabalhar honestamente Registrado, autônomo Mas trazendo sempre essas informações Que muitas vezes a pessoa oculta E o ritmo febroso E a RF Produções tá aqui pra disseminar o hip hop Da melhor maneira possível Pra mim surgiu em forma de DJ O que eu não sabia, né? Que quando meu pai me apresentou Estava em casa escutando o som Peguei o disco, era o disco do Rakim E eu perguntei pro meu pai Pai, que barulho que é esse aí? Ele me ensinou Mas mais ou menos ficou com dó, né? De fazer o chamado squash em cima do disco E me explicou que aquilo era o que o DJ fazia E como eu era molecote ainda Ainda não tinha aquela dimensão Foi aí que eu comecei a andar na rua Comecei a ver os caras cantar Entendeu? Os rapiscos, que eram as pichações Se transformou em grafite Aí todo mundo começou a me explicar Que aqueles quatro elementos E também o pessoal que dança o break Era chamado hip hop Foi aí que eu comecei a conhecer Mas eu me identifiquei muito com essa parte do DJ no hip hop Mas dali pra frente Aí eu comecei a entender o que era hip hop E vi que todos andando junto A massa é forte No começo dos anos 90 Lá no Savelio tinha uma equipe de som Eles traziam essas paradas Traziam um pouco de reggae E quando eu trouxe o rap eu falei Mano, é isso Eu sempre dancei Arrisquei meus flé Meus nuinhos antigamente também Sempre tinha os rabiscos nas folhas do caderno Na época de escola também Eu sempre gostei do hip hop em todo Não só do rap Não só da música Sempre fazia minhas letras também Me identifiquei desde o começo Eu primeiramente não veio o hip hop Primeiro veio a música Antes do hip hop As festas que rolavam na minha avó Lá em Guarulhos Na Zona Norte Sempre tinha a música Vinyl Partiu da Vila A GP Era sempre essa pegada do samba O rap veio depois Eu já gostava de música Amava Não a entendia Mas gostava muito E depois O rap eu conheci mesmo Sou mais novo que os caras No rap Pra falar a verdade Quem me apresentou Foi um bando chamado Beryl Que tá até hoje lá no litoral Que ele salva Ele trouxe uma fita do Racionais Que tinha a Fórmula Mágica da Paz Tinha a MRN Tinha vários outros grupos Mas esses dois marcantes Aí eu conheci o hip hop E aí que veio toda a transformação E pra ir pro entendimento Do hip hop hoje Mas comecei assim Esse mano Trazendo a fita E devo muito a ele Por ter trago esse conhecimento pra mim Eu acho que na minha vida surgiu Pode ser bem parecido com a do Diego A gente colava bem próximo Morávamos na mesma rua Ou tinha a equipe do André Como ele comentou Mas eu lembro de um ritualzinho Que meu irmão fazia Todo quinto dia útil Galeria ele voltava com uma bolacha Debaixo do braço E assim com uma paulada Ele colocava lá E falou Não é isso Eu quero isso Eu gosto disso Foi automático Tava dentro de casa Ele me pegou dentro de casa o ré Já consegui entrar dentro dele Ouvindo com o meu irmão Com o Fabião E aí fui entrando na vibe Eu tentei vários pedaços Tentei e falei Pô Break Era horrível Lastimado Meu moinho parecia uma aranha morta Horrível Aí depois falei Pô grafite Eu não consigo fazer um círculo Era horrível Eu falei Aí o ADS um dia comentou Eu tava riscando Eu riscava Com um grupo Já que eram aliados Com o Di Menon e minha irmã Aí o ADS falou assim Pô mano Vamos participar do meu grupo Eu achei que era pra ser pra DJ Foi no ritmo Aí chegou lá E falou Não tu vai animar com nós Eu achei Tá louco Eu risco Vou animar como Tentei e fiz a experiência Que tô até hoje Vou falar pra você Maravilhosa Foi a melhor coisa que eu fiz E agradeço o convite do Mordinho até hoje Pra mim também O hip hop nasceu como Não hip hop Nasceu como música Como o ADS falou Desde pequeno Eu cresci com meu pai Com a Vitrolinha Eu vi no fundo de quintal Bezerra da Silva James Brown E sempre fui pesquisando Junto com ele Ele parava pra ouvir Eu sentava junto com ele Pra ouvir Aí até que eu vi Racionais Me era dos 94 Tocando na Jovem Pan Fim de semana no parque Aí eu pirei naquele som Gostei Fui pesquisar Fui tentar achar Meu baile no litoral Era difícil de encontrar Fui encontrar uma fita cassete Na feira Na feira eu comprei Uma fita cassete Que não era de boa qualidade Comecei a pesquisar Nas lojas que tinha Que vendia música Na cidade No centro da cidade E encontrei uma fita original Do Racionais Me lembro como se fosse ontem Cheguei em casa Coloquei no som pra tocar Meu pai quando ouviu Quebrou a fita No dia seguinte Eu já trabalhava Fui lá e comprei outra E comecei a ouvir A fita com o Bray Walkman E comecei a ouvir diariamente E ouço até hoje Do trabalho pra casa Fala do vídeo Fala da música Samba Raro Perfeito Uma das músicas Que eu realmente acho Que desenho o grupo Mostra a nossa cara A característica do trabalho Nosso O processo musical É perfeito Arranjo sempre pelo Anderson Pelo David Pelo pessoal que toca demais Que lucidou vários problemas De harmonia Deixou ele perfeito Na altura do que a gente precisava Agora em relação ao clipe Eu acho que a atmosfera Que precisava As pessoas que gostaria Que estivessem com a gente Estavam lá Criou a atmosfera necessária Mano Teve um momento que eu esqueci Que era a clipe Tava tão bom Tava tão prazeroso Que eu queria ter feito Dois, três Vou inventar desculpa Vou fazer até um clipe novo Pra ter que juntar Todo mundo outra vez Em cima do que o Bill falou Agradecer a todos Marquinhos Marquinhos Que o filmou A maquiadora Vanessa Agradecer o Serginho A mulher do Serginho Rafael Pessoal do Medida Certa Em geral Medida Certa Em geral E lógico Não só no videoclipo Em si Eles estavam no estúdio Sempre gravando Com nós a música Deixaram o trabalho com a gente A edição Do nosso parceiro Hartley Deu uma lapisada boa No trabalho A vontade tá formada a função Sem vaidades Nego Do Sabapó A noite é dança Mas já foi De Pixinguinha também É de Messi Da pele De Marcos Rivas E bem De Zequiet Não só voto Hoje Quando o povo É de Bet Carvalho Carlos Cachaça Pros louco Foi de 5 Copa Do Breque De Lopes Não é moleque De irmão Matias Geraldo A música do samba O clipe do samba E a música em si Não pode Eu vejo assim Não foi Vamos lá Propositalmente O que a gente fez Foi uma homenagem A gente já sentia necessidade De fazer uma homenagem A vários sambistas E cada um Coincidentemente Tinha alguma coisa Falando de samba Até por Gostar E ouvir samba E tocar E tocar Desde pequeno Igual falei Então a gente Circulou com isso Como uma homenagem Ao samba A proporção Ficou maior Porque aí o Bill Na produção Teve a ideia De chamar os músicos Pra somar Junto a batida do EP No fim Ficou muito mais musical Do que propriamente O rap Ficou bem musical O som No disco Você não vai perceber Músicas Nesse segmento Outras músicas Talvez A gente tem uma outra Música que fala de samba Também Mas o segmento dela Não é um samba Esse ficou bem próximo Ao samba Então foi uma homenagem Dos grandes arquitetos Da música brasileira Uma homenagem As pessoas que a gente gosta A musicalidade O timbre E o Bill Que tem que falar Como que ele chama os músicos Também é legal falar disso Chegou nessa posição Não foi nem proposital A ideia Eu tinha um trabalho Muito antigo do Anderson Que ele deixou um refrão Comigo Ficou guardado Aí a primeira produção Foi assim O Diego me trouxe Uma produção Mas que ela tirou a sal Porque eu terei toda O Diego me trouxe Uma produção Do samba Assim mostrou Não, na hora Cativou Falei Apaixonante Ele mostrou o trampo Falei Mano, isso daí A gente se trampar em cima dela Aí eu tava no estúdio Lembrei do refrão Do gordão Que tinha tudo a ver Com a ideia Então assim Na verdade a música Já existia um pedaço com cada um Com cada um Com cada um Com cada um da incência Já tava no incência de cada um Aí eu falei Colocar o samba Na verdade inserir ali o samba Com o rap E eu falei pro postal Foi um instrumento Que a gente tinha o costume De ouvir E que ia soar bem Em nossas ouvidas Era do cotidiano De tocar De ouvir Eu falei Pô, essa mistura Assim Trazer junto o trabalho Foi quase que automático Já era um samba O trabalho Já tinha um pouco de rap Só virou uma musa De falar em tocar Nessa produção Também Só lembrando Eu também toquei pandeiro Tocou pandeiro Entendeu Tocou pandeiro é verdade É redondo Tocadisco pandeiro É parecido É parecido E ele sempre bate igual No tocadisco e pula É bem parecido Nas ruas O CD do grupo Demorou mais tempo Acho que pra escolher As faixas que iam nele Do que pra fazer o trabalho Em si Foi cuidadosamente Separada Pra chegar um produto bom Pra bater nos fones Do pessoal E participação De vários músicos Da nossa cidade Lá do leitoral Músicos bons A produção minha A produção do Diego Que tá batendo também Eu acho que Eu vou ter orgulho Quando eu ver O CD rolando O nome dele vai ser Eu e os caras Em relação a uma música Que vai em cima dos carros Do nosso Nas ruas Eu que recentemente Me formei Fiz faculdade Uma coisa que Eu vejo Que não é muito Incentivado Na vida de quem Tem um pouco menos De condições Eu só consegui Vim fazer a faculdade Agora Próximo dos meus 30 anos Mas Parece que Quando você tá lá No ensino No ensino público É Primário Fundamental Colegial E etc Parece que Você não é incentivado A focar em algo Tudo que te ensina É muito genérico E quando você sai De uma Entidade pública E vai pra uma Entidade privada Você prefere Você identifica A dificuldade Que você vai ter De aprender novas coisas Porque você não foi Preparado pra aquilo Você não foi Ensinado Pra aquilo E você tá quebrando Barreiras Quando você Tenta buscar O conhecimento E eu acho Que é totalmente Contrários Acho que Por exemplo Na literatura A literatura Que é levada Pra escola Não deveria ser Uma coisa Muito ditatória Deveria ser Uma coisa Mais aberta Deveria Deveria incentivar A leitura Porque A leitura Que vai pra escola Ela dificulta A gente Se identificar Com aquilo Se trouxesse Coisas Mais comuns Mais do dia a dia Sabe E quando você vai Pro ensino privado Como a faculdade A faculdade faz você Tratar coisas do dia a dia Você pega o jornal Você pega O livro da moda Você vai com coisas Que estão acontecendo Naquela hora Não é uma coisa Sabe Muito ditatória É aquilo e pronto Que a gente tem que ser Incentivado a todo momento Por leitura Leitura Educação Em casa Na escola E parece que na escola não Na escola você vai lá Marca presença E se você quiser aprender Você vai ter que correr Atrás de aprender E Se você não quiser aprender Você vai lá Vai ficar no fundo da sala Bagunçando Ou você vai pra faculdade Vai estar pagando E não quer aprender E A vida vai passar E você não vai aprender nada Vai ficar Sempre na ignorância De De achar que Aquilo que você sabe É o suficiente E não é verdade Você tem que buscar conhecimento Nas ruas No Brasil eu acho que Ela continua a mesma A indústria fonográfica A mesma no sentido do que Outros estilos musicais Vamos dizer assim Continua a mesma coisa Pro rap Pro hip hop Eu acho que mudou bastante A gente conseguiu A nossa independência Hoje vejo que A gente depende muito menos Dessa indústria fonográfica Do que anos atrás A gente era muito atrelado Tudo a gente tinha que ter Uma gravadora Que abraçasse seu projeto E que lançasse sua música Hoje não Fazemos algumas coisas caseiras Levamos pra estúdios maiores Nós lançamos Nós vendemos Nós terceirizamos O hip hop Tá vivendo disso Outros estilos musicais Talvez Não Talvez a indústria Esteja também Claro Em apps Mas eu acho que O rap em si Não usa muito Essa indústria fonográfica De alguém A gente usa a nossa O rap Cria o próprio circuito dele Fonográfico E começa a vender Exceções Grupos de maior esporte Que já tem A sua gravadora Independente Já tem Isso a gente tá falando Do meio mais Não o mainstream Do bagulho A gente tá falando Da rapaziada Que tá começando E que faz O seu próprio corre Então dependemos Muito menos Até pela internet A internet tá Milhão Youtube Jogou num programa Já baixa Tá com a música Ouviu no carro Ouviu no MD3 Ouviu no celular Que é o mais Hoje todo mundo Tem um celular Baixou Ouviu É tudo resposta rápida Então a gente Não depende de O cara vai prensar Uma bolacha Que vai chegar na loja Do maluco Que a gente vai ter Que ir lá comprar o CD Já baixei aqui Já era Hoje tá na verdade O pessoal escolheu Você que ouviu Exatamente Antigamente você era imposto Era o que passa na TV Ou o que passa no rádio Hoje não Eu quero ouvir Você pode ver o lado B Você clica na net Puxa o lado B Então acho que Dependemos menos dela Graças a Deus E espero que Cada vez menos Nas ruas Assim como o disco O CD que tá caminhando A grande maioria Vai ser disponibilizado Dentro em breve Mas se o pessoal quiser buscar Já tem algumas coisas na internet A gente tem o Twitter Tem o Instagram É simples Procura com o Ritmo Febroso Que você vai encontrar lá No YouTube tem a página Onde você vai conseguir ver O videoclipe Onde você vai conseguir encontrar Links do Soundcloud Do... Pra baixar, Diego? Mediafire Mediafire E eu coloquei Atualmente A gente colocou no Groove Shark Se você quiser Ouvir a música Sam Bahá No seu trampo No seu computador No... No... No celular Acessa lá Groove Shark E consegue ouvir a música Na hora que você quiser Entendeu? Frisando E tipo Febroso Com Z Com Z Com Z Certo Isso mesmo E só pra lembrar Um... Pra não esquecer Um abraço Um salve Que por A família F... F... Desejo Do Barbado FDC Plano 4 Molecada Que é das antigas Também Só pra não esquecer Viu? Principalmente Almir, hein? Almir Parceiro firme Também Isso aí Salve geral Pra família De casa Família das ruas E tamo aí Tamo na luta Fazendo música Amando música Fazendo o que ama Muitas vezes Fazendo o que menos ama Que não dá Mas Chegaremos lá Isso aí Família é importante Muita paz aí Muita paz Comunidade da Vaja Também Futebol de Vaja É tudo Também É É É nóis Sentir falta só do... Pode falar Pode falar Senti falta só do Favão Que praticamente Que o Safão DJ É praticamente Parte desse grupo E não pode estar aqui Mas Um forte abraço pra ele Que mais que irmão É amigo e parceiro Detalhe É o segundo DJ Tem um ritmo febroso Que tá formado a função Cê vai Das negros Do Sambapom Sambapom E faz lembrar de Adonir a barbosa O trem das onze A maloca saltosa A velha guarda Mangueira Portela Vila Isabel Vai vai Rosas de uva São gaviões da fiel Seja na avenida Ou quatro cano No bar No canto do passarinho A pertença faz sem errar Salve Zeca Pagodinho Salve salve Nas ruas